Olá pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo do brilho de bola é um pouco diferente. É uma dica do pentacampeão mundial de futebol Gilberto Silva para aqueles jogadores que querem melhorar a sua imagem. Confiram a dica dele. Olá amigo JP, tudo bem? Hoje eu quero dar uma dica para os atletas que estão iniciando nessa carreira de jogador de futebol e até mesmo para os que já estão na carreira há algum tempo que querem melhorar o dia a dia, no trato com a mídia, com o próprio torcedor, de passar uma boa mensagem. A dica que eu dou é a seguinte, quem puder que faça aí um curso de mídia-training que é super importante para te preparar como agir em determinadas situações, se puderem também melhorar a condição de leitura para enriquecer o vocabulário, porque para as pessoas não acharem que existe pergunta indecente, pergunta complicada, mas sim uma resposta inteligente. Essa é a dica que eu dou para todos. Valeu, uma vez. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo diferente. Eu vou sempre tentar trazer esses comentários, essas dicas de profissionais, jogadores, profissionais mesmo da área do futebol, para melhorar a gestão da imagem, para melhorar tudo que tem a ver com a imagem, com o marketing dentro do futebol. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de clicar aqui embaixo em curtir e também se inscrevam clicando aqui nesse botão no canal para receberem sempre os vídeos em primeira mão. Até o próximo vídeo do Vendibola. Um abraço.